O que é o exercício de cálculo 3? Bem-vindo aos vídeos de resolução de exercício de cálculo 3. Hoje, iremos resolver o exercício 28 do parágrafo 12.5, que diz Encontre o ponto de interseção das retas R igual a T menos T mais 2 e T mais 1 e S dá-o por 2S mais 2, S mais 3, 5S mais 6 e encontre o plano determinado por essas retas. Daria um tempo agora, espero que pausem e tentei resolver o exercício. Em breve retornarei com uma resolução. Espero que tenham conseguido. Em primeiro lugar, gostaria de informar que esta reta pode ser escrita desta forma com esse, o vetor de direção, passando por esse ponto. Além disso, a reta S também pode ser escrita com esse vetor de direção, passando por esse ponto. Iremos usar essa informação na nossa resolução do exercício. Em primeiro lugar, iremos encontrar o ponto de interseção. Para isso, devemos resolver o sistema dado por T igual a 2S mais 2 menos T mais 2, dado por S mais 3 e T mais 1, dado igual a 5S mais 6. Resolvendo esse sistema, já vendo que T já está isolado aqui, nós teremos a resposta aqui, T igual a 0 e S igual a menos 1. Vemos então que o ponto de interseção ocorre quando T é igual a 0. Quando T é igual a 0, esse é o ponto de interseção. Então, o ponto P da interseção das retas R e S é dado por 0, 2 e 1. Ok. Partindo disso, iremos agora encontrar o plano que contém as duas retas. Ora, o plano que contém as duas retas é perpendicular ao vetor que é perpendicular a esses dois vetores de direção. Nesse caso, se o vetor N é dado por A, B e C, temos que N com o vetor de direção em T, 1, menos 1 e 1, tem que ser igual a 0, ao mesmo tempo que N com 2, 1 e 5, também deve ser igual a 0. Abrindo esse sistema, obteremos que A menos B mais C é igual a 0. E 2A mais B mais 5C é igual a 0. Escolhendo ser como variável livre igual a menos 1, obteremos que A é igual a 2, e B é igual a 1. Assim, o vetor N é 2, 1, menos 1. E escolhendo P, 0 como nosso P em interseção, 0, 2 e 1, poderemos então calcular o plano P que contém as duas retas. O plano P, que contém as duas retas, é dado pelo produto interno de P menos P0, que são todos os vetores com origem P0, com N igual a 0. Então, nós temos que o produto interno de X, Y menos 2, Z menos 1, e o produto interno com 2, 1 e menos 1 igual a 0. Isso nos dá a equação 2X mais Y menos 2 menos Z mais 1 igual a 0. Simplificando, terminando aqui essa conta, temos então que o P é dado por 2X mais Y menos Z menos 1 igual a 0. Este é o plano que contém as duas retas. Obrigado. Obrigado.